Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, CardPay. Exatamente isso, com cartão, hein? Tem cartão CardPay aqui, chegou aqui nesse envelope, já vou mostrar para vocês. É mais uma conta digital no mercado, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, chegou mais uma conta digital agora, CardPay. Bandeira Mastercard, crédito com a tecnologia Contacless por aproximação e é uma conta Orbital Serviço e Processamento de Meios de Pagamentos Limitada, certo? E está aí para vocês, chegou esse cartãozinho. O nome não vem impresso, a diferença é que vem o número do cartão aqui, o tecnologia Contacless, o nome não vem impresso no cartão e atrás do cartão também as informações do cartão, mas o seu nome não aparece impresso aqui. Ele aparece impresso no aplicativo, já vou mostrar para vocês também. O cartão vem neste envelope, põe informações do CardPay, caixa postal e tudo mais e dentro do cartão aparecem essas informações que vocês estão vendo no vídeo, a validade do cartão, aparece acesso ao aplicativo no seu celular, selecione o botão Cartão CardPay, insina os seus dados e pronto, já pode usar o seu cartão. Faça depósito por meios de boleto, transferência bancária, indo em até um dos pontos de redes credenciadas. O cartão é internacional, você pode usar ele como crédito em sites nacionais, internacionais, aceita em mais de 30 milhões de estabelecimentos no Brasil e no mundo, sacar dinheiro em qualquer caixa eletrônica da rede 24 horas e comprar pela internet também. Vamos conhecer então o aplicativo da Conta Digital, a interface do aplicativo CardPay. De cara, quando você abre o aplicativo, você encontra essas informações que vocês estão vendo na tela do vídeo. CardPay, olá, Leandro, saldo disponível R$10,00. Adicionar dinheiro, então você tem a opção de boleto, tá? Clicando em boleto até dois dias, bem simples assim, o valor mínimo de boleto é R$10,00 e o valor máximo é R$2.000,00, tá certo? E taxa zero para adicionar boleto. Lotérica, você pode fazer depósito nas lotéricas, também o valor mínimo é R$20,00. E o valor máximo R$2.000,00 para adicionar dinheiro na lotérica. Também não paga nada para depostar dinheiro na lotérica, tá certo? Transferência bancária, R$20,00 o valor mínimo até R$10.000, tá ok? E rede credenciada também, você pode fazer o depósito do dinheiro, tá ok? Clicando em transferir dinheiro, tem a opção de enviar meus contatos e retirar o dinheiro para meu banco, tá? Então tem essas opções aí também. Clicando em CardPay, você vai encontrar a opção do cartão de crédito. Então aparece esse cartão, vocês estão vendo na tela do vídeo o cartão. O meu nome, Leandro Vieira, logo abaixo do número do cartão. A tecnologia Contact, use na função crédito, Mastercard Internacional, a validade do cartão. Tem a opção de bloquear o cartão, comprar por aproximação e cancelar o cartão. Então eu vou ativar a opção para comprar por aproximação, pede a senha, tá certo? E eu vou fazer um teste para vocês aqui. E eu posso bloquear o cartão caso eu queira, tá? No caso, eu vou fazer um teste para vocês aqui do valor que eu tenho na conta. Quando eu pedi o cartão, ele pediu que tivesse R$10,00 na conta. Então quando eu fiz a solicitação, tinha que ter R$10,00 na conta e assim eu fiz para poder solicitar o cartão. E agora eu coloquei R$10,00 crédito e vou pagar, porque eu ativei a operação aqui, vocês estão vendo no vídeo aí, por aproximação. E aí tem a opção de aproximação ou chip. Eu vou usar o chip, tá com a tarja aqui, vocês estão vendo? E vou cobrar, tá? Vou cobrar, vai pedir a senha logicamente, tá certo? Eu vou colocar R$5,00 no crédito, tá bom? R$5,00, usar na função crédito, à vista e vou inserir o cartão, ok? Tá vendo que a tarja não tem nenhum problema? Ela aceita normal essa fita? Então, e agora eu vou digitar a senha. Ditei a senha e vai aparecer aqui a aprovação de R$5,00 que eu usei na maquininha super moderninha X, a mais rápida do mundo, tá? Internação autorizada, pronto. Feito a venda. Agora eu vou fazer uma operação de R$4,99, vamos pôr R$5,00, vamos ver se vai. R$5,00 por aproximação também, tá? Então, agora vai ser por aproximação, usando a tecnologia deste cartão aqui. Vamos lá. Ok. Deu transação duplicada, né? Então, agora eu vou usar R$4,99 para poder passar esse valor, né? Por segurança, eles negam a venda porque já passou um valor igual. Então, eu vou pôr R$4,99 para a gente poder, então, fazer essa operação, tá bom? Eu vou dar um descontinho aqui na maquininha do PagBank, eu posso dar o desconto. Eu vou dar o desconto de um centavo, tá? Dei um centavo, ficou R$4,99. Salvar, tá ok? Cobrar R$4,99 no crédito à vista por aproximação. É muito rápido, muito fácil e simples assim, tá? Pronto. Transação aprovada por aproximação com o cartão, então, do Card P. Ok? Pronto. Feito a venda, concluímos, passou no crédito o chip, passou no crédito por aproximação. E aí, caso eu queira bloquear a operação por aproximação, então, eu vou desativar aqui a operação e pede a senha. Eu ditei a senha, desativou, então, a opção Contar, então, não vai funcionar mais. Desativado, conforme vocês estão vendo o vídeo aí. Agora, eu tenho a opção de gerar o cartão virtual. Gero o cartão virtual, é outro número de cartão e eu posso comprar com ele também na internet, sites nacionais, internacionais, com maior segurança. Também eu posso manter o cartão bloqueado, como agora está. Aí, posso ativar o cartão também. Caso eu queira apagar o cartão virtual, eu clico nessa lixeirinha e jogo fora o cartão e gero o outro depois. Então, tenho essa opção no aplicativo também. Recarga de celular, conforme vocês estão vendo. Pagar contas, eu posso pagar contas digitando código de barras ou por aproximação. o leitor, lojas e produtos, transporte público aqui em São Paulo, realizar cobranças no de tarifa, fazer doações, não tem nenhum problema também, cartão pré-pago Card Pay, os benefícios da Mastercard Internacional, no caso, é um cartão estándar, né? Então, os benefícios desse cartão é um cartão estándar internacional e quando você clica, ele te leva para o site da Mastercard, tá certo? Então, está aí para vocês este aplicativo. Aí eu tenho a opção dos extratos, no meu perfil, verificar as taxas e limites, vamos às taxas e limites também. Adicionar saldo por transferência, nada, não cobra nada. Adicionar saldo por boleto, não cobra nada. Adicionar saldo por lotérica, PEC, não cobra nada. Adicionar saldo pela rede credenciada, não cobra nada. Transferir para amigos, Card Pay, não cobra nada. Realizar recarga de celular, não cobra nada. Pagar contas e boletos, não cobra nada. Compras nas lojas de produtos, não cobra também. Saque em caixa de eletrônicos, cobra R$ 6,90. Realizar compras com cartão Card Pay, zero. Extratos consultas saldo histórico, zero. Retirar para seu banco, R$ 4,90. Clientes sem validação de cadastro, o valor limite de saída de dinheiro da conta é R$ 1.500. E clientes com validação, R$ 3.000. Limites mensais de saídas de dinheiro da conta. Clientes sem cadastro, R$ 5.000. E com cadastro, R$ 10.000. As taxas serão acrescidas ao final das transações. Fique atento à sua conta, tem saldo para realizar transações mais a taxa. Taxa PTEX do cartão, 5% cambial fora do Brasil. E IOF, 6,38 caso for usar. Muito fácil, muito rápido, simples assim. Esta é a conta Card Pay. Está aí para vocês mais uma conta digital, está certo? A prova inclusive negativados no SPC também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para todos os meus amigos inscritos no canal. Os membros iniciantes plenos, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Não esqueçam de compartilhar os vídeos e dar aquele like. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.